Música Estamos aqui no Senai Cimatec Park, onde foi montada uma linha de envase para o álcool a 70% a partir de um projeto com a SDF, a CEPLAN, a CESAB, para envasamento e distribuição de álcool para toda a rede estadual de saúde. É um projeto que além dessas secretarias e do Cimatec envolve diversos parceiros. Parceiros para doação do álcool, parceiros para doação de embalagem, tanto de papelão quanto de PET, parceiros de segurança, o Corpo de Moveiros está acompanhando essa operação e também parceiros de logística que vai fazer todo o processo de distribuição desse álcool envasado aqui para a rede estadual de saúde a partir dos próximos dias. Começaremos essa distribuição em todo o estado desse álcool a 70% que vai ser utilizado para fazer a sepsia dos hospitais, das unidades de pronto-atendimento e outros locais que seriam necessários esse tipo de material para que tenhamos aí mais um esforço no processo de combate ao Covid-19. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL